O roubo de uma moto resultou na prisão de um homem de 28 anos e a recuperação do veículo roubado na avenida Lagoa Pampulha, no bairro Corrego Novo, em Ipatinga. Além desse crime, o suspeito resistiu à prisão e atropelou o cabo da polícia militar durante a abordagem. Gente do céu! Ué! A Gisele que vai contar sobre isso. Nico, a vítima de 42 anos, contou que estava na motocicleta, ele estava sentado na motocicleta, que estava ligada, quando foi abordado por um homem que simulou estar armado e levou dele o veículo. O criminoso fugiu em direção ao bairro Bom Jardim, conforme informaram testemunhas, e ele foi encontrado na rua Alfazema, no bairro Esperança, onde foi avistado, montado na motocicleta. A operação, a polícia realizou uma operação no local, uma abordagem no local e conseguiu abordar o suspeito. Só que quando a polícia conseguiu abordar o suspeito, ele jogou a motocicleta em direção à viatura da polícia militar, inclusive atropelou um cabo da PM. Depois disso, ele conseguiu fugir a pé, mas não teve jeito. Ele foi capturado, de acordo com o boletim de ocorrência, ele estava muito agressivo, resistindo à prisão, e foi necessário utilizar a arma de impulsos elétricos para conter o homem. Ele e o policial militar foram levados para a UPA de Patinga, atendidos e liberados. Porém, este homem, o criminoso, assim que ele foi liberado da UPA, ele foi levado para a delegacia de polícia civil, e a moto que foi roubada foi levada para o pátio credenciado da polícia civil. Eu volto com você, Nico. Confusão à vista. Obrigado, Gisele, por sua informação.